Olá, no vídeo de hoje eu vou fazer essa deliciosa farofa de couve com calabresa e cenoura. Ela leva poucos ingredientes e fica muito saborosa. Vamos conferir? Aqui eu tenho folhas de couve picadas e congeladas. Aqui eu tenho uma cenoura ralada, meia calabresa picada. Vou utilizar também meia cebola picada, meio pimentão e um dente de alho. Uma xícara de farinha de mandioca e uma colher de chá de sal. Na panela eu vou acrescentar duas colheres de sopa de óleo para a gente refogar a calabresa. Duas colheres de sopa de óleo na panela, eu vou refogar a nossa calabresa. Calabresa frita, agora eu acrescento a cenoura. Vou acrescentar o pimentão e a cebola. E agora o dente de alho. Agora acrescento o couve. Se você no lugar do óleo quiser utilizar manteiga ou banho de porco ou até mesmo azeite, pode ser também, tá? No lugar do sal também, se você quiser acrescentar aqueles temperinhos prontos, também pode ser. E no lugar da farinha de mandioca normal, pode ser a farofa temperada também, tá? E aqui agora eu acrescento a nossa farinha de mandioca. Vou colocar um pouco para ver se vai precisar da xícara inteira. Caso não precise, a gente coloca só metade. No meu caso, eu vou colocar toda a xícara de farinha de mandioca. Caso você não goste dela com muita farinha, coloca só metade. Ó, fica uma farofa super gostosa, bem saborosa, bem nutritiva. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês forem novos por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal, deixe seu like, sugestões de vídeo. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!